Música Professores da Universidade de Rouen, na França, visitaram a Unifor e conheceram as instalações do Nubex, o Núcleo de Biologia Experimental da Universidade. A visita aconteceu a convite do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do Mestrado Profissional em Tecnologia e Inovação em Enfermagem da Unifor. O Nubex é o Núcleo de Biologia Experimental, é um equipamento de excelência da Universidade de Fortaleza, voltado para o desenvolvimento de pesquisas de alto impacto, como também o suporte para as aulas de graduação e o desenvolvimento do estímulo aos alunos para a área de pesquisa. A instituição de ensino superior francesa e a Unifor possuem convênio técnico e atuam juntas em projetos voltados para a área da saúde. Eu acho muito importante a colaboração entre a Universidade de Fortaleza e o Hospital Universitário de Rouen. Temos formações diferentes. Eu sou parteira, fazemos formações em ambitetrícia e acredito que podemos nos beneficiar mutualmente, já que a formação é diferente na França e no Brasil. Mas vemos que, quando se trata da saúde das mulheres, há coisas que podemos aprender uns com os outros. A parceria, que existe desde 2014, inclui um estágio para alunos de mestrado da Unifor na Universidade de Rouen. Todos os anos recebemos os estudantes do mestrado em saúde pública para um estágio de serviço sanitário de 15 dias em Rouen, onde eles aprendem com estudantes e associações o que desenvolvemos em termos de saúde pública na França. É uma parceria tanto profissional quanto amigável. E é sempre um prazer ir à Unifor e receber os estudantes e professores do mestrado em saúde pública. A visita dos professores fez parte das comemorações dos 10 anos de atividades do Nubex e reforçou a parceria entre as instituições. Ter projetos comuns de pesquisa, por exemplo, sobre morbidade, mortalidade e violência contra as mulheres, e ter abordagens semelhantes, protocolos semelhantes, com pesquisas realizadas aqui no Brasil e na França, e lá com experiências muito diferentes. Tenho certeza de que teríamos resultados muito interessantes com essa parceria de pesquisa entre as duas universidades.